Tudo que a gente come vai fazer parte, lógico, do nosso plasma, que vai nutrir todos os nossos tecidos, todas as nossas vísceras, órgãos, é formado pelo que a gente come. E aí, claro, que se você, a longo prazo, está comendo alimentos que geram muita toxina, muitos conservantes, muito industrializados, corantes, margarina, claro que durante um tempo, se você come uma vez, duas vezes, a gente consegue eliminar do tubo digestivo. Mas se isso faz parte da sua alimentação contínua, isso vai entrando no seu organismo, passa pelo seu fígado, demora um tempo para passar pelo fígado, porque o fígado é um purificador, né? Então se você come só algumas vezes, o seu fígado consegue purificar. Se você fica bombardeando o seu fígado constantemente, com isso ele vai deixando passar. Passou pelo fígado, qual é o próximo passo? Coração. Isso vai se espalhar no seu corpo. Então é claro que o que a gente come vai se espalhar nos tecidos, mas antes de entrar em todos os tecidos, isso vai circular na nossa periferia. Então se eu fico me alimentando com substâncias tóxicas constantemente, essas substâncias tóxicas, elas ficam raspando na minha pele constantemente, através do plasma. E agora eu vou fazer até uma sugestão para vocês, assim, observem o rosto, a pele das pessoas, de uma forma não julgadora, isso é muito importante, porque a gente não está aqui também para falar o que é certo ou errado, né? Mas a gente está aqui para observar e poder ajudar se a pessoa quiser a nossa ajuda. Mas observa a pele das pessoas e tenta entender como é que está esse plasma. Vocês vão ver que, através de uma observação bem aplicada, vocês conseguem ir observando o plasma. Então se a pele está muito seca, quebradiça, opa, esse plasma está faltando lubrificação, ele está muito seco. Se essa pele está muito oleosa, cheia de espinha, muita transpiração, com mau cheiro, você fala, opa, tem excesso de substâncias pita nesse plasma. Ou se a pele está muito sem cor, muito pálida, muito branquinhas, você fala, opa, está precisando da energia para esse plasma. E é por isso, gente, que o Ayurveda, ele dá tanta ênfase para a pele. Como que está a pele? Como é que está os seus olhos? Como é que está a complexão da pele? O brilho? A viscosidade? Porque isso é um reflexo direto sobre o seu plasma. Então a gente olha para a pessoa e já consegue falar do plasma. Hum, putz, brila. Então, eu acho que a gente olha para a pessoa e a gente olha para o seu plasma.